Fala rapaziada, beleza? Voltando aqui com mais um vídeo de Arena Breakout para vocês e hoje com a partida que eu fiz com os amigos, né? A gente fez essa partida aí, ficou um pouco legal. Curtam, se inscrevam no canal para estar ajudando. A gente está conseguindo bastante inscritos e isso me incentiva a estar fazendo mais vídeos para vocês, né? Uma coisa sobre esse vídeo, né? Como eu estava utilizando o microfone tanto no jogo quanto no gravador, acabou que bugou, né? O gravador não conseguiu pegar a minha voz e aí pegou apenas a voz dos amigos. E aí a partida vai ficar assim. Deixem aí nos comentários, quem souber alguma dica aí para solucionar esse problema, deixem aí nos comentários que vai estar ajudando para eu trazer mais vídeos assim, né? Com a rapaziada comentando mesmo, todo mundo conversando no meio da partida e é isso. Fiquem com o vídeo aí, espero que gostem. Cuidado com o segundo andar, hein? Ninguém trouxe granada? Não trouxe granada? Quebrou a janela, hein? Só isso que eu preciso. Acertei a granada lá dentro. Vamos. E aí 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 Caralho zica E aí 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 O resto é seu Peguei só E aí 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 Os servidores aqui tão complicados... Os servidores aqui tão complicados... Posição Cada um tem um tipo de problema, né? O meu problema é que o jogo tá travando pra caralho Esse servidor de merda, pô É, no arsenal tava assim também É capaz de eu crashar ainda É capaz de eu crashar ainda É capaz de eu crashar ainda Eu vou ter que entrar de novo Não, comeram a minha bolacha Pegaram a bolacha que tava na mochila Eu tô travadão mesmo Nem usei ca-9 Não, melhor não Mas tá tudo vindo aqui por esse lado É ali na escada Opa Ele tá miado É, deu um 5 tiro 6 Isso Olha ali ó Embaixo Ele tá subido agora Ele tava... É no pé da... É no pé da escada Tem um par de tiro nele Ele tava luteando Quietinho Um bom silêncio Desceu E eu vi barulho E de porta e abrindo Fui eu que abri aqui atrás tio Maluco Ah que Deus Pulou É quem tá levando tiro? É quem tá levando tiro? Ele tá... Ele tava indo pra esse... Ele tava... Ele tava meio que vindo pra esse lado aqui É a granada... É a granada... Ela pegou Ele é mais... Ele é o... É mais gemido Se morreu eu não sei Aham Não tô ouvindo... É gemido Se fala ele morreu Não sei Não sei Não deu bom Caraca O cara sozinho morreu O cara sozinho morreu Papai O cara deu pra ficar do pé da vida Não Não O cara deu pra ficar do pé da vida Não Certo O cara deu pra ficar do pé da vida Não não nem não não tem nada e esse capacete alguém vai pegar eu acho que é isso né embora agora descansar né aí depois dessa é o que eu costumo só para carregar é só que deu boa Caraca, eu achei que era player, eu pensei em morri. Sem condições, tá muito lagado. Já tô chegando já. Capaz de eu crashar ainda. E o MK, o MK é paradão aqui, ah, ele caiu do jogo, ele caiu, é falta, é um minuto. Noooow, capaz de eu crashar ainda. Mas, Nish, ele vai, não, ah, Nish. Falta trinta, trinta segundos, vinte, quinte, quinte segundos, já, ah, ele voltou, ah, ah, não vai dar tempo, voltou, tá, é falta oito segundos, é se ele correr ele pôs dez, caraca, pera, dois segundos, ah, ele não conseguiu, oito, bicho. Tchau, tchau.